Poxa, será que ele foi embora? Ele não pode ter feito isso com a gente. Será que ele estava com tanta raiva da gente? Esconde? Esconde? É que nem aquele dia que eu fiz ele. Ele virou boneca de novo. Esconde? 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 Ele me olhou? Está indo embora? Papai? Ele morreu! Não sou. Ahul! Aí! Amém. Amém. O Pedrinho. A Emília acha que a gente deve ao Visconde o enterro com todas as ondas. Agora ele é um boneco de sabugo? Mas não pode ir pra lata do lixo, pode? Depois você faz outro, Pedrinho. Você é um batuta pra fazer boneco de sabugo. Ninguém faz boneco de sabugo melhor do que você. Coitada. Esse Visconde não tem mais jeito. A vovó disse que foi uma jaca que esborrachou o pobrezinho. E ela também acha que ele merece um enterro com todas as ondas. Eu... eu brigava muito com ele, mas eu dou aquela minha caixinha pra servir de caixãozinho. É, e eu não quero nada em troca, não. Nada. Viu? Eu dou a caixinha dada, viu, Pedrinho? Aventura. 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 Música